Bom dia, Sr. Gizé Gomes. Bom dia. Como é que está aí a situação da sua comunidade aí? Está muito péssimo. Aqui tem um aqui, ao lado aqui, tem um de esgoto. Hoje mesmo em Topinho, de manhã, foi muita feze escorrendo aqui. Ninguém podia passar aqui na estrada, porque é lagado de água, de esgoto. Como é conhecido aqui, Gizé? É Zé do Peixe. Mas aqui, o nome dessa via é o Banheiro do Soldado, né? É, Banheiro do Soldado. Faz quantos anos? Feito na cara de Oliveira. Quantos anos já está assim, nunca foi feito nada, só promessa, né? Nada, nada, só promessa. Entra prefeito, sai prefeito, não resolveu nada. Inclusive, aqui tem um rio, rio da ponte, né? Que é muito conhecido. Aqui é um banheiro soldado, né? E aqui está um absurdo. Todos os dias os esgotos ficam estourados. Está estourados e a prefeitura fala com o arranjo. Só um paliativo. É. E deixa todos vocês na moda. Com certeza. Ninguém tem... Às vezes quando estoura aí o rio, ninguém tem condições nem de passar mais. Fica intransitável essa parte aqui. Com certeza. E quando chove? Pior ainda, laia de água. Se está assim no verão, imagina chovendo. Com certeza.